O programa Conexão Agreste mais uma vez entrando no seu lar para trazer informações de Campo do Brito e toda a região, trazer boa nova, trazer é claro coisas boas e hoje o assunto é o Rotary Club, especificamente o Rotary Club de Campo do Brito. Estamos aqui hoje com os empresários Messias Peixoto, com o empresário Gidovan Silveira, também com o secretário de Assuntos Extraordinários e Rotariana, é claro, Ernesto Sobrinho Neto e também o Nicinho, que é o presidente da Associação de Moradores do povoado Bom Jardim, no bairro Bom Jardim, muito próximo da cidade, já é um bairro nosso aqui. Então estou com o Gidovan, Gidovan que encontrou espaço na agenda dele muito concorrida para ser o primeiro presidente de Rotary de Campo do Brito. Como é que você vê essa situação, Gidovan, de ser o primeiro presidente e de implantar esse importante clube de serviços em Campo do Brito? Olá pessoal da TVCAM, é claro que para mim ser o fundador, presidente do Rotary em Campo do Brito é motivo de muita alegria, porque só conhecendo o Rotary é que você sabe realmente o trabalho que o Rotary faz com a comunidade, com a sociedade. Então eu me sinto muito à vontade, muito feliz em ter sido eleito pelos meus amigos, os rotarianos, a presidente, fundador em Campo do Brito do Rotary. De onde partiu essa ideia de formar o Rotary em Campo do Brito, Gidovan? Essa ideia veio de um grande rotariano, britense, que é um amigo nosso, que voltou para Campo do Brito e ele voltou com essa ideia que foi Ernesto. Ernesto que já é um rotariano há quase 30 anos, então ele sempre teve um sonho de trazer para Campo do Brito, porque aquilo que é bom a gente tem que trazer para a cidade que a gente nasceu, que a gente gosta. E Ernesto, com o apoio de Messias governador, que Messias sendo governador, estava sendo governador, então do Rotary, teve a facilidade, porque Messias é um sonhador, é um homem realizador e o que mais Messias queria era fundar esse Rotary em Campo do Brito. E aí juntou a vontade de Messias com a de Neto e a nossa, então foi fácil demais. Nós fundamos o Rotary, estamos aí e com fé em Deus, nós vamos botar para frente e já estamos começando a trabalhar. Já tivemos a primeira ação do Rotary, a primeira ação foi realizada aí no bairro, no Tirão, um bairro carente, um bairro que necessita da ajuda, não só do poder público, mas de todo cidadão. E o Rotary foi lá e identificou o problema e realizou a ação. Como é que foi essa primeira ação? Essa primeira ação, como nós, do Rotary, nas nossas reuniões, a gente sabe que Campo do Brito tem muita gente carente, necessitada de muitas coisas, de médico, de setor jurídico, todo tipo de trabalho. E nós temos um Rotariano que é uma pessoa abnegada, que é Nisinho, presidente da Associação do Bom Jardim, que é uma pessoa excelente, que vive para fazer o bem. Esse rapaz, as pessoas precisam conhecer o trabalho dele e a pessoa que ele é. Em educação, em uma pessoa que realmente gosta de fazer o bem. É um grande Rotariano, porque ser Rotariano é dar de si mesmo, é fazer tudo pelo seu semelhante. E nós estamos cercados de pessoas que realmente se preocupam com o bem-estar das pessoas. E nós tivemos o prazer de ter de si mesmo, como Rotariano, e através da Associação do Bom Jardim, o Rotary, ajuda também da Secretaria da Prefeitura, da Secretaria do Estado. Então, nós promovemos a nossa primeira ação, que graças a Deus foi um grande sucesso. E pretendemos no futuro fazer outras ações. Já estamos estudando para que a gente, a partir do próximo ano, a gente trabalhe bem mais pelo povo de Campo do Brito. Aproveitar que você falou no Ernesto, que foi um incentivador da implantação do Rotary, buscou mecanismos, foi falar com o Messias. Ele está aqui com a gente. Eu vou falar com o Ernesto rapidamente para ele trazer também. Como é que foi encontrar também? Eu já disse em off e nos bastidores com amigos que o Ernesto fez uma ação que poderia ser uma ação governamental. Se fosse um plano da pasta dele que ele exerce na Prefeitura como Secretário de Assuntos Extraordinários, já seria uma grande ação que será lembrada por muito tempo, a implantação do Rotary, essa ideia. Mas não foi. Foi uma ação de cidadão solidário. Mas já vale como uma grande obra. Ernesto, prazer tê-lo aqui na TVCAM. Como é que foi trazer para Campo do Brito essa semente do Rotary que já está começando a frutificar aqui? Prazer a nós. Posso parabenizar a todos vocês da TVCAM e que nesse momento está sendo Campo do Brito também, essa novidade também dessa TV aqui em nosso município, que nesse momento a gente sabe que estamos sendo assistidos através da internet para o mundo inteiro. e Campo do Brito, através do Rotary Internacional, através dessa ação nossa, juntamente com o nosso ex-governador, ex-governador, no sentido de falar, mas será o governador eterno do nosso distrito, 4.390, porque saiu do nosso clube, do Rotary de Itabaiana, e ter, como recentemente nós vimos, ele recebeu um título nacional como um dos melhores governadores da época do seu distrito. Então, isso não é um título para Messias, é um título para o Rotary, não... A gente fala assim porque a gente fala o Rotary de Itabaiana, que foi ele que saiu dali de Itabaiana e plantou essa semente, e a semente germinou em todo o Brasil. E Campo do Brito, Sandro, não podia ficar diferente, porque sempre nós tivemos, a gente vê em alguns municípios, nós tínhamos esse anseio de trazer uma entidade que preste serviço à comunidade carente. E aí a gente cita, né, Lajama Sônia, que é a entidade, o LAI, as entidades, o CDL também ajuda, e eu, como sou rotariana há quase 30 anos de Itabaiana, eu tinha esses pensamentos de um dia fundar em nosso município o Rotary, um Rotary em Campo do Brito. E quando o Messias assumiu essa pasta, aí ficou muito mais prático, mais fácil, e ele já vinha há muito tempo também querendo fazer isso. Então, nosso clube hoje é uma realidade, nós estamos hoje presentes com 19 companheiros, nossas reuniões sempre às quarta-feira, a partir das 7h30, e graças a Deus e graças ao grande arquiteto do universo, a gente está começando a plantar, que nós estamos iniciando o trabalho, entendeu? E o meu trabalho já foi agora no mutirão, uma parceria com o município, com o Estado, com a Associação dos Moradores do Bom Jardim, através de Nisinho, e lá foi prestado o serviço a pessoas, como se, não é fácil hoje uma pessoa, a gente levar um serviço de fazer um exame de vista, é muito difícil, entendeu? E teve isso lá, teve o agudentor, o setor jurídico, o pessoal do Senac, todos lá trabalhando, manicure, pedicure, fazendo aqueles serviços de NL, que fazem o HIV, automaticamente, o agudentor recebia, pessoas que nunca fizeram esse exame, ficam receosos de fazer, outros também fizeram o exame de CIF, enfim, muitos exames que foram feitos automaticamente, e nós levamos até a comunidade, porque é difícil você se deslocar para outra região, para marcar uma consulta, para fazer, então o Rotary está fácil, começou com esse trabalho, vamos expandir junto com o nosso presidente, de Gidovan, em outras comunidades da nossa, vamos pedir ajuda, claro, ao nosso padrinho de Itabana Rota, de Itabaiana, que você vai ver, vai começar, a partir de agora, mais esse incentivo, porque a gente está implantando, a gente sabe a dificuldade, como você acabou de dizer, são pessoas que se dedicam, que tiram essa dedicação para o clube. Então, Campo do Brito, em breve, também terá o seu Marco Rotário, que será ali na entrada da cidade, que é um símbolo que identifica que naquela cidade existe um clube de serviço, e não vamos demorar muito, já tem também projetado e planejado, o presidente poderá falar em breve, o primeiro baile dançante será no dia 6 de dezembro, vamos fazer aqui no município, 7 de dezembro, vamos fazer aqui um bairro, com jantar para os companheiros do Rotário, também a comunidade de Campo do Brito será convidada, enfim, vamos, dessa arrecadação, a gente vai investir na comunidade, vamos investir no nosso Marco Rotário, então estamos começando a agradecer, prioramente o trabalho que o Messiano deu de implantar esse clube de serviço em Campo do Brito, porque realmente vai trazer muito benefício àquelas pessoas mais carentes que precisam da ajuda de um rotariano, de um clube de serviço. Aproveitando que o Ernesto falou sobre a ação solidária da estação que foi realizada no Montirão, nós temos imagens da TV Campo, foi lá, cobriu todo o evento e vai trazer para você agora, nesse momento. Aproveitando que o Ernesto falou sobre ação solidária da estação e eu vejo árvore de árvore de árvore, e eu vejo árvore de árvore de árvore, eu vejo árvore de árvore de árvore, e eu penso a myself, e eu vejo árvore de árvore de árvore, e eu vejo árvore de árvore, A CIDADE NO BRASIL 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 A ESTÉTICA A CIDADE NO BRASIL 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 REVERTER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entendeu? Porque a gente sabe Que o pessoal da periferia E da zona rural Não ganha esse dinheiro todo Para estar pagando um cara Um óculos Qualidade Nós procuramos trabalhar Com a qualidade de nível Entendeu? Agora com preço acessível Porque nós ganhamos na quantidade Certo? Nós vendemos muito Por isso que temos preço melhor Muito boa Porque foi um evento Que foi a primeira vez Na comunidade Atraiu bastante gente E assim É um evento que Pela associação de moradores Já desenvolvemos Há alguns anos Mas pelo ROTO Foi o primeiro evento Então eu digo Que foi positivo É a procura muito grande É tanto que Neste momento ainda Está bastante gente ali Para fazer exame de vista Computadorizado Então foi um evento Que tivemos Atendimento médico Atendimento jurídico Atendimento odontológico Atendimento citológico Que é o exame de lâmina Tivemos a equipe do CTA Itabaiana Realizando exame de HIV Hepatite e sífilis E já entregando Resultado em 15 minutos Exame A equipe do SENAC Com três Equipes de cabeleireiro Com equipe de manicure Então assim Foi um evento muito bom Com muitos atendimentos E nós só temos a agradecer A todos esses parceiros E dizer que outros desses Virão futuramente Em outra comunidade Primeiramente Parabenizar os Rotarianos de Campo do Brito Pela Essa atitude Que foi feita Já que É uma instituição Voltada para o social E nada melhor Do que hoje Trazer os Rotarianos Até esta comunidade Mutirão Apresentar O que é de bom Para esta comunidade E sei que Isso É bom Para a sociedade De Campo do Brito Quando o Rotarian É essa instituição Que busca sempre Levar ao povo Melhores dias Então hoje A gente vendo aqui Nesta comunidade Quero mais uma vez Parabenizar o presidente Do Rotarian Gidovan E todos esses Que compõem o Rotarian De Campo do Brito Que continuem Não só Trazendo Um benefício Nesta comunidade Mas também Levando aos povoados Isso é bom Para mostrar A sociedade Como o Rotarian Funciona E que beneficia A população A Câmara É um poder Que está aberta As portas Para tudo Que vem de benefício A Campo do Brito Como eu fui procurado Na época Pelo nosso amigo Ex-vereador Ernesto Colocamos a Câmara A disposição E eu particularmente Como representante Do povo Como presidente Que estou No momento A gente fica feliz E satisfeito A modernidade Em Campo do Brito Chegar E quero Mais uma vez Enaltecer Todo esse trabalho Que o Rotarian Já vem buscando Não só Em Campo do Brito Mas no estado De Sergipe E além fronteira Nós estamos iniciando Hoje é o primeiro passo Nessas comunidades carentes O Rotarian É uma entidade internacional E aqui em Campo do Brito Já é uma realidade Os clubes Recém-criados Na gestão Do governador Messias Peixoto E agora na presidência Aqui em Campo de Dovão Silveira Nós estamos iniciando Plantando Essa semente As comunidades Mais carentes As pessoas mais carentes Que mais precisam De um Rotary Nessa cidade Então não vai ficar só Aqui hoje Aqui nesse montirão Mas a gente em breve Estaremos mais Se expandindo Para outras comunidades A gente gosta do Rotary Eu sou rotariano Há 30 anos Entendeu? Fui presidente do Rotary Clube Itabaiana E eu tinha esse desejo De trazer até a nossa terra Esse clube Esse serviço Eu acredito Que nós estamos começando E com certeza Vai dar certo Eu me sinto muito feliz Em estar na presidência do Rotary Podendo promover Algo Que beneficie O ser humano Nosso próximo Que ser rotariano É não pensar só em si Pensar no próximo Então todas aquelas pessoas Que gostam De fazer o bem Sem olhar a quem Que gosta de Fazer alguma coisa Pelo seu irmão Qualquer pessoa Venha a ser rotariano Porque o rotariano Nós não trabalhamos A bem de nós mesmos Nós olhamos Para as pessoas Então Através Do Rotary É que nós Vamos promover Vamos fazer o máximo Para a gente sempre promover Alguma coisa Para poder ajudar A comunidade A melhorar a vida De muita gente A participar mais Da saúde Das pessoas Do modo de viver Então o Rotary É uma instituição Filantrópica Que pensa realmente Nos seres humanos Porque Quando a gente Pensa nas pessoas No próximo As coisas Ficam bem melhor Para a gente também Porque nós temos Que ser mais humanos Para que tenhamos Uma sociedade Bem melhor Então o Rotary É isso É trabalhar Ao prol das pessoas Voltamos aí Depois de assistir Essa ação belíssima Daqui a pouco Neste mesmo programa Conexão Nordeste De hoje Você vai assistir também Ao desfile Da Garota Mirim Garoto e Garota Guilherme Campos Olha Esse evento Acho que ficou Marcado na história Daquele colégio Além de ter Comemorado 60 anos De sua existência Tivemos um momento Emocionante A homenagem Ao garoto Guilherme Campos 2012 O Lucas Que faleceu E não pôde estar No momento Para passar a faixa Para o campeão Então você vai ver Tudo isso daqui a pouquinho No nosso programa E também Teremos aqui Neste mesmo espaço O prefeito da cidade O senhor Pedrinho Então fique antenado Fique ligado Espalhe isso Nas redes sociais Para que você possa Tirar as suas dúvidas E é claro Ao longo da semana Você pode acessar www.tvcam.com.br E deixar sugestões De perguntas De questionamentos Para fazermos aqui Para o prefeito Como fizemos Com o prefeito de Campo do Brito Léo Rocha No último programa Agora Vamos falar com esse Verdadeiro agricultor Segundo o Gido Alvã Ele saiu plantando rótares aí Por toda a região E se tornou O melhor governador Do Brasil De rótare Não é mais governador É ex-governador Mas é claro Que as suas ações Irão ser lembradas E está aqui entre nós Para falar sobre a implantação Do Rotary Club De Campo do Brito Já tendo os seus frutos Escolhidos pela comunidade Messias Peixoto Muito obrigado Por ter vindo A Campo do Brito Aqui aos estúdios da TVCAM E especialmente Para falar para os britenses E para todo mundo Através da internet Fique à vontade Um prazer tê-lo aqui O prazer é nosso E a todos vocês Que estão nos assistindo Nesse momento Campo do Brito É verdadeiramente Uma cidade Que além de ser vizinha A Itabaiana Uma cidade onde a gente Tem muitas ligações Nós temos muitos amigos Inclusive Ernesto É um deles Gidovão E tantos outros Que aqui habitam Com espírito de servir E há muito tempo Nós tínhamos essa intenção Olha Campo do Brito Que já comporta Um clube de Rotary Mas Tem tudo Tem o seu dia e sua hora Chegou o momento Em que nós assumimos A governadoria do Distrito 4390 Do Rotary Internacional E Em uma conversa Em um encontro Que tivemos com Ernesto Foi ventilada a ideia Ernesto Suscitou Ventilou essa ideia De Que tal a gente Fundar um clube de Rotary em Campo do Brito Nossa, era tudo o que eu queria Vamos juntos E aí fomos Amadurecendo essa ideia E graças a Deus Agora no mês de março De 2013 Instalamos aqui O Rotary Clube de Campo do Brito Que foi oficializado No dia 27 de maio De 2013 Junto ao Rotary Internacional Em Chicago De forma que hoje Campo do Brito é uma realidade O nosso clube de Rotary Com grandes ações Como já foi Falo aqui Pelo presidente Gidovão Com essas ações solidárias Ou seja Já dando resultado Já mostrando Que viemos Para trabalhar Em prol da comunidade Mais carente Messias Arranjar tempo Para trabalhar com Rotary É complicado Mas é justamente Isso que faz O Rotariano Servir tanto É justamente As pessoas ocupadas Terem o prazer De atender Como é que é Essa situação do Rotary Você que tem tanta experiência Foi governador E espalhou Muitas das sementes Por aí Diz os sábios Que tempo é questão De preferência Todas as pessoas Se ele organizar O tempo dele Ele consegue Ou dela Ela ou ele consegue Viabilizar algo Porque também Não é só viver Nós precisamos viver E construir A nossa morada eterna E essa morada eterna Ela é feita Ao longo da sua existência Com pequenas ações E que reflete significativamente Na vida dos beneficiados Na vida das pessoas carentes Aqueles que Jesus diz Quando convidar Para um banquete Na sua casa Não convide Aqueles autoridades Pessoas abastadas Seus vizinhos Porque eles vão fazer A mesma coisa que eu gostei Você já foi recompensado Então a missão de Rotary É mais ou menos isso Apesar de nós não Temos direção religiosa Nem a gente Não pode ter assim Uma tendência religiosa Não é uma tendência política Nós somos acolhedor E todas as religiões Todas as ideologias políticas Nós as colhemos Mas nós somos imune a tudo isso Nós estamos só advertindo as pessoas Que queiram fazer alguma coisa Que o tempo é o mínimo possível Como você se beneficia Quando você vai visitar uma comunidade carente Como você se beneficia Quando você vai visitar um hospital Onde você se depara lá Com inúmeras situações Que você Meu Deus Eu não tenho problema Eu tinha preocupação O problema é uma coisa dessa De forma que Você se ajuda ajudando Essa é a missão do Rotariano E o Campo do Brito Dá de parabéns Porque tem mais uma unidade rotária Fazendo o bem Ajudando a transformar vidas Que é o nosso lema desse ano Viver Rotary Transformar a vida Porém o Rotary Tem o lema principal Que é dar de si Antes de pensar em si Ele não diz dedo seu Ele lhe dá de si Ou seja A sua presença física Levando alento Levando a palavra de consolo De estímulo De encorajamento Aquelas pessoas que precisam Da sua presença Messias O Rotary Club Ele tem um papel fundamental Em uma ação mundial E eu gostaria que você falasse Sobre essa ação mundial Especialmente Porque ela mexeu com crianças Com o internauta de casa Que não conhece dessa ação O que o Rotary fez com que Mudasse os rumos da saúde mundial Vamos dizer assim Pois é Sandro Nós Rotarianos do mundo inteiro Temos hoje Uma satisfação imensa De dizer que fomos Nós Que erradicamos a paralisia infantil No mundo O vírus da selvagem da polio Ele vinha assolando a comunidade Nos anos 80 E os Rotarianos juntos Somados No mundo inteiro Fizeram uma ação De erradicação da paralisia infantil Nunca mais Você ouviu falar Que uma pessoa ficou sequelada Por esse tipo de vírus selvagem Aqui no Brasil O último caso Se deu Na cidade de Sousa No estado da Paraíba Em 1989 A partir disso Nunca mais se ouve falar Num caso de paralisia infantil Como também Em todos os outros países Onde existe Rotary Nós Estamos presentes em 220 Países e regiões E só 3 países da África do Norte Que ainda está tendo um respingo Por conta da guerra civil Que é Paquistão, Afeganistão e a Nigéria Mesmo assim Os números são insignificantes Graças a Deus Nós temos atuado lá É porque ainda não foi A Fundação Mundial de Saúde Só otorga O título De erradicação Depois que passa um ano Sem nenhum caso oficial Graças a Deus Nós já temos Essas outras partes Todas do mundo Que já tivemos Esses anos todos Sem nenhum caso oficial De vírus selvagem da pola Infelizmente Na região Da África do Norte Nesses 3 pequenos países Ainda existe Por conta Dessa guerra civil Mas acredito que a gente Vai conseguir logo logo E tantos outros feitos Que o Rotary E os rotarianos Fazem pelo mundo Recentemente Nós fizemos Uma ação Que eu considero também Extraordinária Que é a correção facial De pessoas que viviam Tristes, enclausulados Em suas casas Não ia pra feira Não ia pra festa de rua Não ia pra campo de futebol Não ia pra praia Não ia pra barragem No campo do brilho Usufruindo das belezas naturais Porque viviam Tristes em casa Com aquela deficiência facial Os rotarianos somados Juntos aqui na região Do Distrito 4390 Conseguimos levar 120 pessoas Para corrigir isso gratuitamente E eles hoje vivem felizes Muitos deles Muitos deles já namoram Outros já casaram Já constituíram família Vivem felizes Devolvemos a autoestima a ele As famílias todas Aos padrinhos Aos vizinhos Aos pais Todas as pessoas A qual ele pertence Como família Por implantar O Ernesto foi lá Fez o convite O Messias entendeu E também já estava Em seus planos É como se diz No ditado popular Juntou a fome Com a vontade de comer E aí implantaram Esse importante Orgão de serviços Aqui no município De Campo do Brito Eu vou aproveitar Que está aqui do lado Do Messias O Nissinho E que vocês já assistiram Aí em casa O que foi possível fazer Nesta primeira ação Com apenas 19 pessoas Participando dentro do Rotary Que vai aumentar É claro Cada dia mais Esse número E com parceiros importantes Como a Prefeitura O Governo do Estado Outras instituições Assim como a ótica De Lagarto A Vitória A Vitória em Lagarto Que é uma ótica Que teve o prazer De participar Desta primeira ação Nissinho Você já é um guerreiro Conhecido da comunidade britense Agora você vai ficar conhecido Por todo mundo E pode mandar o seu recado Como é que foi Participar Ser um rotariano então E participar desta primeira ação Lá no conjunto mutirão Sabe Ser um rotariano Foi um privilégio E uma satisfação muito grande Quando eu recebi o convite Do meu amigo Ernesto E essa ação A gente já desenvolve Há algum tempo E escolhemos o mutirão Primeiro procuramos parceria A parceria com Prefeitura Municipal de Campo do Brito Que deu toda uma estrutura A equipe do SENAC A equipe do CTA Da cidade de Itabaiana Através da ONG Josefa Que sempre é a quarta vez Que participa conosco E no Rote Foi a primeira vez Então muito satisfeita Por ser uma localidade Muito carente Aquele mutirão Lá tivemos Atendimento jurídico O escritor Doutor Fábio Ribeiro De Aracaju Veio nos apoiar Nesse evento Lá nós tivemos Exame de vista Computadorizado Que veio a equipe Da ótica Vitória de Lagarto Tivemos Atendimento De exame de HIV Hepatite Cifre Obtendo o resultado Em 15 minutos Isso é muito importante Várias pessoas gestantes Que É uma solicitação Do médico Esse HIV Quando está gestante E eles estiveram lá E assim Seram muito satisfeitos Vieram me agradecer Foi uma alegria Muito grande Poder promover Esse evento Através do Rote Club No conjunto mutirão Tivemos também A equipe de cabeleireiro Do Senac A equipe de manicure Pédico do Senac Tivemos Atendimento médico Atendimento odontológico Atendimento citológico Que é o exame de lâmina É o conhecido Papa Nicolau Nicolau Então assim Para a gente Palestra sobre o ST Porque é uma área Carente Que é a área Do conjunto mutirão Então Foi uma alegria Muito grande Poder contribuir Colaborar Mais uma vez Cacar a comunidade Já realizamos isso Anteriormente No Bom Jardim Já estamos Tudo programado Dia 19 de dezembro Era isso que eu queria saber Qual é a próxima ação Dia 19 de dezembro Dia 19 de dezembro No Bom Jardim Já está tudo confirmado É a confraternização Natalina e Carente Faz lá Lá é uma coisa ainda maior Porque lá Nós distribuímos Brinquedo para as crianças Carentes Distribuímos cesta básica Então É uma ação Muito bonita Para encerrar o ano Essa ação Que você realiza lá É uma ação Da associação Vai contar com o Rotary Também como parceiro Com certeza Vamos contar com o Rotary Vamos contar mais uma vez Com a Prefeitura Municipal Do Campo do Rio Vamos contar com o Senac O CTA Já deixei tudo Engatilhado para esse dia 19 Então a comunidade de casa Pode se preparar Para colaborar também Pode colaborar Pode colaborar De que forma? A comunidade que está nos assistindo agora Ela pode Te procurar 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 o presidente Também aqui O Ernesto A comunidade Pode ser mais um voluntário No evento Pode doar Brinquedo para as crianças Carentes Pode doar cesta básica Para ser distribuída Nas comunidades carentes Então pode doar De várias formas Pode estar lá Para participar com a gente O dia inteiro Das atividades Que sempre será bem-vindo Necessita de um grupo Muito grande De pessoas Você tem uma ideia São 60 pessoas Trabalhando O dia inteiro Então Quem souber cozinhar Pode colaborar Na cozinha Cozinha Então é É uma ação solidária Muito grande Que E prazer De a gente Participar o dia inteiro Entre amigos É um grupo de amigos Ajudando outros grupos De pessoas necessitadas E amigos Que no Campo do Brito Todo mundo se conhece Com certeza Eu vou fazer o seguinte Para facilitar a vida De todos vocês Que estão assistindo agora Aqui embaixo Vai aparecer um telefone Tá certo? Que vocês vão ligar Para procurar saber Como doar Como colaborar Como de repente Participar do Rotary Né, Jardão? Como é que posso Qual é o papel Que eu posso fazer De que forma Eu posso entrar Então aqui vai aparecer Um telefone Que depois vocês vão Com certeza ligar E tirar todas as informações Possíveis Nessinho Eu gostaria de agradecer muito Não pela sua participação aqui É por você ser essa pessoa Que se dedica sempre A sua comunidade E agora já expandindo também Para o mutirão Juntamente com o Rotary Com esses parceiros E ao mesmo tempo também É claro Agradecer aqui ao Messias Mas antes eu queria Passar aqui para o Messias Messias Eu, 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 eu Você passou um ano Segundo o Ernesto Passou um ano Se dedicando ao Rotary Mas recentemente Você, vamos dizer assim Traz uma informação Para Sergipe Que muito era esperada Por Itabaiana Em breve nós teremos O shopping Em Itabaiana E para não fugir A regra Por ser uma família Tradicional e empreendedora Em Itabaiana É o shopping Peixoto Nós teremos imagens Aqui com certeza Tem um vídeo Mas como é que foi Você, te alimentou Esse trabalho Do Rotary Club E você se inspirou E realmente Trouxe essa boa nova Para todo o estado De Sergipe Não só para Itabaiana Não para a região Porque nós aqui Todos queremos ir para o shopping Tem que ir para Aracavua Agora a gente pode ir Daqui uns dias Para Itabaiana Pois é Estamos aqui Em Itabaiana Pertinho Que também congrega A região de Campo do Brito Foi uma das Quando nós fizemos As pesquisas Para a implantação Do shopping Campo do Brito Foi a primeira Por ser a vizinha Depois Macambira Macambira É muita bonita Malhador Frei Paulo Ribeirópolis Enfim Todas as cidades Que eles têm Um raio de atuação De 20 quilômetros 25 quilômetros E 50 quilômetros Isso são dados técnicos Dos pesquisadores Mas na realidade Não foi o Rotary Que me Não Foi sim O Rotary Eu não quero dizer isso Com tristeza Muito pelo contrário Foi um ganho Muito grande Que eu tive Como ser humano Servindo como Governador do Rotary Mas o nosso projeto Era para 2011 Só que Eu tive que assumir A governadoria E me preparar Para isso Fizemos vários treinamentos Aqui no Brasil Nós fizemos 8 treinamentos Para assumir a governadoria E depois um Em San Diego Lá na Califórnia Onde nós passamos 10 dias confinados lá Só treinando Como agir Como governador De Rotary E isso tudo Impediu Claro Eu retardei o projeto Tanto é que Saí do Rotary 30 de junho Agora Como governador E de imediato Já tínhamos Algumas coisas Planejadas E aí fomos Dar fluência A esse projeto Que era A implantação Do Shopping Peixoto Em Itabaiana E aí estamos A todo vapor Estamos com Quase tudo pronto É uma qualidade Muito agradável Do lugar de fácil acesso Na entrada da cidade Onde ficava ali A antiga Vila Olímpica Um ponto de referência Em frente A polícia rodoviária Da cidade de Itabaiana Que também será removida Antes da inauguração Do Shopping E aí o cronograma De construção Está bem avançado Acredito que Lá para Fim de 2014 Aliás 2015 Nós estaremos Entregando A comunidade Um lugar De entretenimento Prazer Lazer Cultura E compras Uma satisfação Onde as pessoas Vão ter um lugar Um local Para conversar Para bater papo Para se encontrar Enfim E cultura também Que nós vamos estar lá Com três salas de cinema Assistindo A todos os melhores E mais modernos Filmes Que existem no Brasil Hoje nós já temos Também equipamentos Modernos Não precisa mais Você estar com a película Para vir um filme Que já passou em São Paulo Três vezes Para depois passar aqui em Sergipe Hoje as pessoas Já distribuem Simultaneamente Quando ele é gerado Em qualquer que seja Lugar do mundo Ele automaticamente Já cai aqui Por causa dos equipamentos Modernos Então aí nós vamos ter Essa oportunidade De Gerar Mil e duzentos Empregos Olha a comunidade De Campo do Brito De Itabaiana De Jacências Todas as cidades Que compõem essa região Nós vamos gerar Mil e duzentos Empregos Portanto eu convido A comunidade Trabalhadora Se preparem Façam Fute técnicos Se capacitem Porque nós estamos Precisando Eu não As lojas todas Que lá vão Aportarem Nós temos hoje Eu não vou mencionar Nome aqui Mas tem grandes Grandes marcas Nacionais E internacionais Que já confirmaram A presença Ou seja Já fizeram reservas De lojas Lá no nosso empreendimento Então se Deus quiser Em 2015 No final de 2015 Outubro, novembro de 2015 Será inaugurado Um local Onde vai gerar Mil e duzentos Empregos diretos É um feito muito grande Eu fico muito feliz Como eu disse Eu não estou fazendo isso Para me beneficiar Eu adaptei Essa Esse estilo Essa modalidade de vida É da natureza Para trabalhar Para os outros Eu já tenho De quem viver Graças a Deus Deus foi muito Generoso comigo Mas eu preciso Dar contribuição Para que as pessoas Também melhorem de vida E que aqui Seja um ponto de encontro Esse shopping Será um ponto de encontro Para quem precisa vender Para quem precisa Consumir E usufruir E usar os produtos Então aguardem Que se Deus quiser Se preparem Se capacitem Busquem conhecimentos Porque conhecimento É tudo nessa vida E aí se Deus quiser Em 2015 Nós estamos entregados Eu vou fazer até Um adendo aqui E essa qualificação É importante mesmo Em breve em Itabaiana Nós teremos um evento De marketing Eu estou terminando agora Uma faculdade de marketing E eu vou trazer Um especialista em marketing Chamado André Pestano Um abraço Para o professor Ele está morando Na Sergipe Há pouco tempo Veio do Rio de Janeiro Também o professor Sandro Ribeiro Que também é especialista Em marketing Para plantar essa semente E é importante Que vocês participem Dessas reuniões Se qualifiquem Porque não só o shopping Mas é como o Messias disse Não é o shopping em si Mas as lojas Que ali Irão serem pintadas Necessitarão de profissionais Capacitados Para trabalhar Isso é fato E você vai assistir agora Vamos assistir agora Como é que vai ser Esse shopping de Itabaiana Claro que virtualmente Não é Messias Porque é uma visita virtual Vai estar passando aqui Nesse momento Vamos dar uma olhada E aí A CIDADE NO BRASIL 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 colaborar, nós colocamos aqui o telefone embaixo, né, para que o pessoal possa procurar saber como participar do Rotary, como colaborar com o Rotary, dar ideias também de eventos, sugestões para atendimento à comunidade, enfim, o pessoal vai, com certeza, entrar em contato e fique à vontade aí para as suas considerações. Eu quero agradecer pelo convite a Carlinho, que é o presidente da TVCAM, sua esposa, a Sandro, a Sandra aqui, que está nos entrevistando, agradecer a presença do companheiro, o ex-governador Messias, do companheiro Nissin, do companheiro Ernesto, e quero dizer que todos os britenses, se quiser ser um rotariano, se quiser ter esse prazer, se você é uma pessoa que gosta de servir, que gosta de participar das ações comunitárias, então esse é o momento de somar a gente. Nós estamos aqui de braços abertos, nós estamos todas as quarta-feira às sete e trinta da noite, e se você quiser participar, todo mundo aqui em Campo do Brito conhece Gidovan, conhece Ernesto, é nos procurar que nós faremos sua ficha e você será o novo rotariano. Esse é o desejo de todos os rotarianos que já estão presentes no clube, que venha mais um amigo, mais um irmão, mais um companheiro para somar com a gente. Muito obrigado e espero que você venha participar. Obrigado. Muito bem, Nissinho está ali com o microfone, Nissinho também, suas considerações, você que foi peça fundamental nesta ação da última quarta-feira. Sandro, só gostaria de fazer meus sinceros agradecimentos à direção do Colégio do Mutirão, que nos acolheiros de braços abertos, passou lá o dia todo conosco, a Álva Cabelereira, que foi outra parceira nossa, que eu não posso deixar de agradecer, que já é o segundo, outra vitória que está desde o início do ano conosco, nas ações realizadas, então, a esse pessoal, que aos demais eu já agradeci, nosso sincero agradecimento, e que já confirmar a presença no próximo evento. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Bom, Messias Peixoto está aqui do nosso lado, Messias que interrompeu um pouco da agenda do seu dia de hoje, concorrido como todos aqui, para falar de uma boa nova que é o Rotary. Messias, à vontade, muito prazer tê-lo aqui, é a primeira das próximas visitas que virão, para você trazer informações, falar do shopping, falar do Rotary, falar das suas ações como homem também público, porque você tem dado demonstrações aqui nas nossas emissoras de rádio, de uma pessoa que tem se preparado e tem dado palavras que confortam a comunidade. Pois é, Sandro, eu quero que agradeço a todos, ao convite do presidente Chido Alvando, companheiro Ernesto, a presença de Nicinho aqui, que nos enriqueceu muito com essas ações solidárias, com essas ações humanitárias que ele proporciona a essas comunidades e a TVCAM, você, ao Carlos, que é o diretor, a nossa gratidão, nosso muito obrigado, fico muito feliz e reforçando a você que está nos assistindo, se você já é rotariano ou rotariana, parabéns, se não é, junte-se a nós para somar, junto todos nós faremos uma grande ação que vai transformar vidas e transformar vidas para melhor. Bom, Ernesto, prazer tê-lo aqui, fique à vontade, você é responsável por muitas coisas, então, eu digo isso porque Ernesto, vou mandar um abraço aqui para o pessoal de Itabaiana, especialmente para quem curtiu violão sax, né, Ernesto uma vez me viu tocando e disse assim, rapaz, esse cara podia tocar com o pessoal do violão sax e nós fizemos parte dessa família, inclusive o primeiro evento foi na escola do Rotary em Itabaiana, há muito tempo atrás, deixe pra lá, não vamos falar da data, porque os cabelos brancos estão ainda com o Ernesto, não está comigo ainda, mas faz muito tempo e eu tive o prazer de realmente entrar naquela família, fazer um bom tempo de música, graças à indicação do Ernesto. Ernesto, está à vontade. A gente é quem agradece de tê-lo, você aqui como hoje um dos nossos representantes da esfera musical, onde a gente vê hoje vários shows artísticos a nível nacional, sempre a sua presença é tida e querida com todos, gosta da sua bela música, da sua bela canção, hoje em breve você verá que sua agenda já está quase cheia, é tanto que nós o convidamos para participar desse primeiro baile dançante do Rotary, mas você estava com a sua agenda bastante cheia, foi o primeiro que nós estamos e a gente vê as suas apresentações, realmente é belíssimo, você faz um trabalho graças a área musical, não deixa nada a desejar. E só ratificando as palavras dos companheiros e parabenizar o compromisso e isso por essa, como disse, por essa coragem que ele teve mais essa determinação de lançar aqui a 10 quilômetros o primeiro shopping dessa região do Agreste, é uma região hoje que você não calcula o que é você hoje fazer empreendimento e de imediato e de início, contar com 1.200 empregos direto, quer dizer, isso de início e quando a coisa pegar realmente vai muito além disso, a gente sabe disso, vários shoppings começam, daqui a pouco é a ampliação e vai, eu tenho certeza, Messias, que em breve aquele empreendimento estará com mais de duas mil pessoas trabalhando e nós que só estamos aqui a 10 quilômetros dali, entendeu? E eu faço um apelo a esse povo de Campo do Brito, que é um povo super inteligente, Campo do Brito, Messias, nós temos aqui uma média de quase 60 auditores de tributos, quer dizer, é uma qualificação enorme desse pessoal de Campo do Brito, de usar sua inteligência e você verá que naquele shoppio Campo do Brito nós teremos muita gente mesmo, muita gente do nosso município que hoje já trabalha em Campo do Brito e hoje possui aqui um pequeno empreendimento que ali é nossa pousada e ali é um ponto de, 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 que o pessoal sempre para os micro-ônibus e a quantidade de pessoas que chegam na base de 7 a 8, 9 horas que vem do município de Campo do Brito, que trabalha nas lojas, que trabalha nas lojas de Itabaiana, principalmente no grupo Peixoto, que são todos e a gente tem certeza que você realmente com essa visão muito grande vai nos proporcionar mais um alívio porque você de imediato gerar essa quantidade de emprego, você não sabe o que a gente sente aqui Campo do Brito, não é, Girovan? A falta de emprego, esses jovens que estão se qualificando, saindo de suas faculdades e realmente a coisa é, deixa muito a desejar né, dessa área, mas com esse empreendimento seu a gente só tem o que parabenizar e falando e voltando para o nosso clube, que é aquilo que a gente tem, eu me lembro que quando o Messias chegou aqui no, para entregar ao presidente realmente o certificado, aquilo nos emocionou, porque a gente sabe do, do, o que, o que esse clube pode, pode fazer pelas pessoas mais carentes do nosso município, a gente conhece o trabalho e fica o convite em aberto, o nosso clube está de braços abertos, aguardando, porque todo mundo, todos nós somos rotarianos, todos nós, porque todo mundo tem o dom, como o Messias falou aqui, o dom de dar de si, todos isso tem, agora custa só é nos visitar, vai nos visitar, às quarta-feiras nós estamos de braços abertos, agora estamos se reunindo quase todas as quarta-feiras, ali, era anteriormente, ela não é, ali onde, no complexo administrativo, mas agora a gente está se reunindo na nossa, na, na pizzaria da nossa companheira, é, Carmen, Carmen, todas as quatro, ela é uma grande companheira, nossa secretária, e lá a partir das sete e trinta a gente está se reunindo, é aquele bate-papo, é aquela alegria, levando os problemas da nossa comunidade, enfim, então todas as quartas, sete e trinta, lá a gente saboreia uma, uma, uma pizzazinha da nossa companheira, enfim, é uma coisa belíssima, é um encontro, é um encontro de amigos que vai discutir os problemas da sociedade, da comunidade, pra ver o que podemos fazer por esse povo tão carente que precisa da ajuda dessas pessoas. Então, muito obrigado, parabéns a vocês por essa iniciativa aqui do município de Campo do Brito, de levar o conhecimento ao mundo inteiro, o que está fazendo hoje o município de Campo do Brito. Muito obrigado, parabéns por essa grande iniciativa. Eu que agradeço ter pessoas tão importantes aqui, que fazem tão bem a sociedade, a gente vai ficar com essa entrevista por aqui, mas agora nós teremos daqui a pouquinho a, o que gravamos na semana agora, que é a escolha, os 60 anos do Guilherme Campos, né? Que colégio tão importante, que é o primeiro colégio estadual de Campo do Brito. Tivemos um evento essa semana, foi totalmente, é, é, bem, bem, bem acompanhado pela imprensa local, o, em nove sergipe.com.br, também tivemos lá tvcam.com.br, cobrindo e trazendo um momento marcante que vocês vão ver a partir dos nossos anunciantes, já vai ficar com o evento de lá, do Guilherme Campos. Muito obrigado a todos por aqui, semana que vem nós teremos mais uma entrevista especial aqui no tvcam, é claro, o presidente, o prefeito lá da cidade de São Domingos vai estar por aqui, e é claro, você não vai perder de forma alguma, pra saber o que que tem de novidade pra cidade de São Domingos. A gente volta depois do intervalo comercial pra anunciar aí esse importante evento que aconteceu no colégio Guilherme Campos. E aí 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 Alta Vini Alta Vini Residência em Campo do Brito Essa é a grande novidade de morar com toda liberdade, segurança e tranquilidade, segurança e tranquilidade num condomínio fechado de lotes. Salão de festa super agradável e amplo, brinquedoteca, um espaço exclusivo para o seu filho, sala de jogos para você brincar e passar o tempo, academia para cuidar do seu corpo num lugar seguro, espaço gourmet, um dos melhores espaços para uma reunião. Entre amigos e família, quadra poliesportiva, vôlei, basquete, futebol e muito mais. Piscinas adulto e infantil com deck bar molhado. Uma grande oportunidade de investimento em moradia. Venha ser feliz no Alta Vini Residência em Campo do Brito Construção e incorporação Urbaniza Uma empresa genuinamente sergipana Preço e financiamento facilitado Plantão de vendas no local Ou ligue agora para 3443-2586 ou 3443-2590 www.fmproducoestv.com.br Produção e realização da FM Vídeo Produções Multimídia Reportagens, fotos e filmagens de eventos em geral Ligue vivo 079-9809-0954 e mostre o seu evento para o mundo FM TV Aqui você se vê O Conexão Agrest tem, claro, parceiros E esses parceiros são O i9sergipe.com.br Também retransmitindo o nosso programa para todo mundo É só clicar e você vai ver A nossa imagem aí repercutida Também é claro a brinete Este sinal de internet que temos aqui É claro, tem a qualidade da brinete Nosso amigo Marcelo, um forte abraço também Grupo Cord Edição, construção de sites O Grupo Cord também está entre nós Caminhão Show Em breve nós teremos aqui o nosso amigo Paulo Mendonça Com programas especiais, matérias Aqui também conosco Aguardem Caminhão Show, vem aí Bom amigos, o Conexão Agrest É claro, tem um apoio todo especial Da Ótica Vitória na cidade de Lagarto A Ótica Vitória tem qualidade para a sua visão Então quando você pensar em ter uma visão de qualidade Procure a Ótica Vitória na cidade de Lagarto Você de casa, você pode estar pensando assim Como é que eu faço para fardar os meus empregados Para fazer um trabalho de arte bonita Com plotagem, com identificação visual Comunicação visual é com The Artes Lá na cidade de Itabaiana Parceiro também do Conexão Agrest Esta é as duas pedidas boas Para que você de casa possa ter qualidade de visão E de comunicação visual The Artes Comunicação Visual E Ótica Vitória Deu até certo, né? Os dois preocupam-se com a sua visão Trabalham cada vez melhor para a sua visão Bom, como dissemos, também nós temos a nossa carreira musical No próximo dia 23 de novembro Estaremos em Itabaiana Fazendo parte do show maravilhoso do Guilherme Arantes Vamos estar estreando essa nova parceria A partir do dia 15, na verdade Os nossos shows já contam com a Tayane Alsani A partir de então, Sandro DJ e Tayane Alsani Teremos músicas fantásticas A partir do dia 15, a agenda cheia é 15, 16, 17 Então se você, de repente, vai fazer a festa de confraternização Da sua empresa E você quer ouvir um pouco de Abba, Gloria Gaynor, Beyoncé, Adele, Roberto Carlos, José Augusto Você quer curtir um pouco de forró, um pouco de axé, um pouco de tudo Somente com essa dupla aqui Tayane e Sandro Sandro DJ e Tayane Alsani Você pode ligar aqui e levar para fazer a confraternização da sua empresa Para fazer o seu casamento Para fazer a sua boldas de prata, boldas de ouro Para fazer também o seu aniversário de 15 anos A sua formatura Estamos juntos, parceiros aqui Da tvcam.com.br Em breve, teremos um DVD gravado com a equipe Toda a equipe da tvcam Aí você vai ver como o bicho vai pegar Qualidade musical e qualidade de imagem É com tvcam.com.br Sandro DJ e Tayane Alsani A partir do dia 15, a dupla Que vai ser formada A partir de então, para tocar para todo o Brasil Falando nisso, um abraço para o pessoal do Conde, viu? Sítio do Conde Próximo dia, em dezembro Nós voltaremos para ir para o Conde, ok? E dia 23, não esqueça Guilherme Arantes Sandro DJ e Tayane Lá em Itabaiana No espaço do Monteiro Lobato No Chiara Lubick Bom, meus amigos, conexão A Grest traz essa super informação Temos informações e imagens De que o empreendimento está de venta em popa A partir de então, a gente está aí Assumindo no local A parte de marketing E você vai ter muitas novidades Com o residencial Alta Ville Você de Campo do Brito Que quer morar com qualidade Num condomínio com piscina Bar molhado Toda infraestrutura Já em fase de implantação Você pode ver aí agora Todo bonito Só com Alta Ville É o empreendimento da Urbaniza Que veio para Campo do Brito Trazer apenas qualidade Então se você quer investir Se você quer morar bem Com total segurança Alta Ville é o nome Vem mais informações por aí Matérias especiais Vamos conversar com os clientes Vamos conversar com toda a equipe Que trabalha no Alta Ville E você que quer comprar o seu lote Construir a sua casa com qualidade Com todas as licenças ambientais Somente no Alta Ville Você pode ligar para este número Agendar uma visita Ou então ir lá no nosso stand E conhecer o Alta Ville Residência Vai ser diferente morar Num local de qualidade Segurança e bem-estar Alta Ville Esse é o nome Empreendimento da Urbaniza Em Campo do Brito Bom meus amigos Conexão a Grécia Anunciando em breve Viu Prêmio melhores do ano Vem aí o prêmio melhores do ano 2013 Atenção você internauta Todos os sites Estarão transmitindo Fazendo com que você acesse E vote na sua categoria especial Essa parceria é formada pela tvcam.com.br E é claro o site inovesergipe.com.br E galerafest.com Você vai acessar Votar Quem será o melhor Comerciante de Campo do Brito A melhor mercearia O melhor bar Onde teremos assim O melhor professor Quem é o melhor vereador Vereador mais atuante Tudo isso Nas categorias E você vai poder votar E nós teremos Uma grande cerimônia De premiação Com cobertura total Ao vivo Para todo mundo Pela tvcam.com.br E é claro Com a sua participação Vai ficar muito melhor Um baile bonito E teremos o apoio total Do Altaville Residência E mais Uma boa notícia Para você que está Acompanhando o programa de hoje Você já viu a entrevista Está vendo aqui a entrevista Com a gente E vai ter uma grande novidade A Copa Integração Altaville de Futsal Seis equipes Com atletas federados Atletas de alto nível Aqui em Campo do Brito Teremos este evento Em breve Aguarde A partir da semana que vem Teremos informações Entrevistas Traremos aqui também A organização O nosso amigo Zé Carlos Diretor de Esportes Também o secretário Nenê Que vai falar aqui Sobre esta competição Aguardem